Você já experimentou a difícil tarefa de não reclamar de nada? Tô falando sério. Eu comecei por um dia, 24 horas, sem reclamar de nada. E olha, deu trabalho. Respirando fundo, quando me aborrecia. Agradecendo mentalmente tudo aquilo que de maravilhoso que tem em minha vida. E principalmente, a chance de estar vivo. Caramba! Estar vivo é uma graça. Um outro exercício que eu fiz foi me perdoar pelos meus erros, que ainda me atormentavam. E o resultado, olha, está sendo extraordinário. Que tal você fazer um propósito agora e vir comigo nessa experiência transformadora? Acredite, parar de reclamar é uma escolha. E viver catando lindezas pela vida também é.